Quase 16 meses depois do primeiro paciente ser diagnosticado aqui no Brasil com Covid-19, o país ultrapassou 500 mil mortes pela doença. Segundo o Ministério da Saúde, é o segundo maior número de mortes em valor absoluto no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Até agora foram aplicadas 88 milhões de doses de vacina contra a Covid, 30,5% da população que já recebeu ao menos a primeira dose. Muitos brasileiros já saturados do isolamento seguem com atividades sociais, mas existe aquela parte da população que cobra o cumprimento das regras e acabam acontecendo algumas brigas e desentendimentos. Já estaríamos aí caminhando rumo ao fim da pandemia, qual que é o real tamanho da Covid-19 hoje no Brasil? É o que a gente vai discutir agora com os nossos comentaristas. Serrão, você começa. Uma coisa é o fato, outra coisa é o fake, outra coisa é a versão que se tem da história. Convencionou-se que temos uma pandemia. Isso é o que está valendo. Essa versão é a que vale. Morreram, lamentavelmente, 500 mil pessoas. Mas vamos ponderar os números. 500 mil pessoas morreram, mas 17 milhões se curaram de Covid. E a população brasileira é de 213 milhões. Então, tem aí um vácuo de 90 milhões de pessoas que ou tiveram Covid de maneira assintomática ou não tiveram essa doença. Mas toda a governança ou desgovernança aconteceu e afetou a vida desses 90 milhões que nada tiveram de Covid. Foi lockdown, foram medidas restritivas, foi polêmica, toma vacina, não toma vacina, vai cloroquina, vem cloroquina. E todo mundo ficou nesse debate inútil, repito, em vez de discutirmos uma política séria de saúde pública para o Brasil. Porque a própria Organização Mundial de Saúde já adverte, daqui a pouco teremos novas pandemias. E qual foi a lição que tiramos, o que aprendemos, o que melhoramos na nossa saúde pública de agora para a frente? Muito pouca coisa. Estamos discutindo um fator alto de mortes no Brasil, que são as infecções hospitalares? Os erros médicos? A nossa incapacidade de atender, de ser rápido na solução, na apresentação de medicamentos para a população? No tratamento preventivo, no médico de família para a nossa população? Estamos cuidando disso? Acho que não, né? Pois é, temos que trazer esses assuntos para a pauta do dia a dia e não ficar apenas lamentando como mídia funéria a morte de 500 mil pessoas. Que eu repito, é lamentável. Mas, se a gente for pensar bem, podia ter sido muito mais. Constantino, nós estamos perto do final da pandemia ou não? Paulo, eu não sei dizer. O que eu sei dizer é que tem muita gente torcendo para que não, né? São os Corona Lovers e os Pandeminions que estão festejando esse marco simbólico de meio milhão de mortes. Porque usam isso, exploram isso, sambando em cima dos cadáveres de forma política contra o presidente. O que é, inclusive, ilógico, absurdo e demagógico ao extremo, né? Em primeiro lugar, prestar solidariedade a todo mundo que teve familiar ou amigo aí, vítima desse troço. Segundo, fazer uma distinção que eu sempre falo de morrer de Covid ou com o vírus, né? Que, obviamente, tem uma diferença que é ignorada por muita gente. Chamar atenção para a contagem contínua, né? A gente perde milhares e milhares de pessoas todo ano para a gripe comum. E nem por isso a gente fica acumulando o saldo, né? Me parece que vão continuar nessa enquanto Bolsonaro for presidente. Aqui nos Estados Unidos já estão parando com isso na imprensa. Acho que é porque tem a ver com alguma coisa que mudou aí no comando do país, né? Agora, veja, o que mais causa espécie, Paulo, é que as pessoas que são tão humanistas, assim como Renan Calheiros, Lula, né? E estão indignados com essas perdas todas, apontando só para o Bolsonaro, não falam um ai para a origem do problema, para o vírus chinês. É uma coisa impressionante. Aliás, agora, até o Fantástico resolveu dedicar uma reportagem sobre a origem laboratorial do vírus, né? A tese, né? Porque foi encontrado um morcego no laboratório de Wuhan. Então, veja também que recebiam com risinho de deboche, ridicularizando qualquer um de nós que falávamos isso antes, e agora já tratam com seriedade. Vão fazer isso em relação a muita coisa, pelo visto. A Argentina publicou um estudo agora favorável à Ivermectina, né? Mas tem gente que diz que é comprovadamente ineficaz. E são as mesmas pessoas que dizem, não, se um dia provarem que é eficaz, a gente muda. Ué, mas acabou de dizer que é comprovadamente ineficaz? Ou seja, não entendem de ciência. Outra coisa, né? Que talvez o Brasil tenha apostado na vacina ruim, né? A principal vacina que temos no Brasil é a Xing Ling, que passou raspando pela Anvisa. Costa Rica recentemente declinou. Aqui nos Estados Unidos não tem. E na União Europeia, pessoas como o Agnaldo Silva tiveram que descobrir do jeito mais duro que é uma vacina que não é aceita. Então, isso pode ter a ver com surto recente no Chile, no Uruguai, que são países que vacinaram muito mais que o Brasil e estão tendo muito problema de morte também. O Baham, por exemplo, vacinou metade da população com a outra chinesa, a Sinopharm. E agora está querendo dar a Pfizer para poder resolver a situação, porque está tendo surto também, apesar da vacina. Então, muitos problemas ainda nessa história toda da pandemia. Infelizmente, tudo isso sendo usado só para fins eleitorais. Veja, só em São Paulo tivemos mais de 100 mil mortes. Se o critério valesse, e o governador teve total autonomia para fazer, inclusive, suas fases coloridas, ele seria chamado de genocida, né? Por esses que estão ao lado dele, acusando o presidente de genocida. Enquanto isso, Paulo, para fechar, o Poder 360 fez uma reportagem esse fim de semana mostrando a ação do governo federal no combate à pandemia. 7,5% do PIB. Mais de 300 bilhões de reais em auxílio emergencial. 9 bilhões de reais em compra de vacinas. É o país que mais vacinou na região, em termos absolutos, óbvio. E em termos relativos, quase. Pede para esses dois que eu mencionei e que estão tendo problemas também. Ou seja, muita politicagem desses pandemíons, mas o público está percebendo o truque. Amanda, essa pandemia está acabando ou não? Eu espero que sim, Paulo. Eu vou ser otimista, vou fazer força aqui com pensamento positivo, embora a gente ainda se encontre num patamar muito alto de mortos. Mas a gente sabe que a vacinação tende a acelerar, principalmente no segundo semestre do ano aqui no Brasil. O problema é que os países ricos, por enquanto, estão se beneficiando muito das vacinas. O Brasil é um país de renda média, mas que agora tardou, demorou a comprar vacinas, mas comprou mais de 600 milhões de doses. Então, vai demorar mais para enfrentar a pandemia. Mas espero que tenha as armas para isso. Por enquanto, a gente é um terreno fértil para o surgimento de novas variantes. Porque além da vacinação continuar lenta, a circulação das pessoas, pelo menos aqui em São Paulo, voltou praticamente ao normal. Essa é a sensação que a gente tem ao sair às ruas, apesar de algumas restrições ainda estarem em vigor. Então, o que a gente tem? Meio milhão de mortos e parte deles fruto do descaso, dos erros, das omissões do governo federal. É possível botar toda a conta dessas mortes no governo federal? Não, lógico que não. Mas parte dessas mortes, com certeza, poderiam ter sido evitadas. E é essa história, a história do meio milhão de mortes que a CPI da pandemia busca contar. Então, o que a gente teve? Olha, 51 dias para contabilizar 100 mil óbitos, entre maio e junho agora. Antes, tinha sido mais acelerado ainda, naquela segunda onda, na crista da onda, entre abril, março e abril, 36 dias para contabilizar essas mortes. Só que nós voltamos ao patamar de mais de 2 mil mortes diárias e ainda temos apenas 11% da população imunizadas com as duas doses, em um intervalo de até três meses para tomar a segunda dose, por exemplo, da Pfizer e da AstraZeneca. O que deixa ainda um contingente imenso da população muito vulnerável. Pela primeira vez em junho, eles contabilizaram adultos abaixo de 60 anos com a maior parte das mortes, que, por outro lado, mostra que a vacinação já está fazendo efeito à imunização nessas faixas, nas faixas etárias mais velhas. Agora, é importante dizer que há mais subnotificação de mortes por Covid do que supernotificação. Eu estava conversando mais cedo com o doutor Paulo Lotuf, que é epidemiologista e professor de medicina da USP, e ele está trabalhando intensamente num projeto para reavaliar a mortalidade por Covid em São Paulo. Principalmente no começo da pandemia, em que havia mais subnotificação, porque você não sabia, o diagnóstico era menos preciso no começo da pandemia. Então, o doutor Lotufo, ele estima que em São Paulo, por exemplo, esse número de mortes é pelo menos 1,2 vezes maior. E já a subnotificação de casos pode ser três vezes maior, segundo o doutor Pedro Alaau, que é epidemiologista da Universidade Federal de Pelotas, estará na sexta-feira na CPI. E sobre as mortes evitáveis, também uma outra conta do doutor Eduardo Mossad, que é professor de medicina da USP e de matemática aplicada da FGV. Ele estima que se o Brasil tivesse começado a campanha de vacinação no dia 21 de janeiro, com 2 milhões de doses por dia, que o nosso Programa Nacional de Imunização tem capacidade para administrar, com antecipação da compra, tanto das 70 milhões de doses da Pfizer, quanto das 60 milhões de Coronavac que foram ofertadas no final do ano passado, a gente poderia ter salvo 145 mil vidas. Então, veja só, essa é a conta, começa a ser apresentada a conta das mortes evitáveis e que, infelizmente, o governo federal não lutou para evitar. Bruna, como é que você vê aí esse segundo semestre? Olha, o segundo semestre a gente vai ter sim a distribuição ampla de muitas vacinas, mas eu acho que a gente não pode e a gente tende sim a acabar com essa pandemia, a gente tende a vencê-la. Contudo, há um problema que não pode deixar de ser dito. A história dos 500 mil mortos, ela se refere ao ano passado, tá? Em 2020, muitos, muitos recursos foram enviados a estados. O STF amarrou a mão do Executivo Nacional, então o governo federal teve a mão amarrada pela STF e você teve ali uma série de recursos sendo mal utilizados por governos e municípios que estavam louquíssimos para usar aquela grana para a eleição e, no final das contas, não tomaram, não aplicaram os recursos de maneira a controlar a disseminação da doença. Então, fizeram vista grossa, porque todo mundo tinha que se eleger, eleger os seus correligionários, e aí a bola voltou para o governo federal agora, muito oportunamente, engraçadíssimo, que depois de governadores e prefeitos, com a ajuda do STF, terem gastado muito mal toda a grana que o governo federal distribuiu, agora a culpa é do governo federal, que ficou de mão amarrada. Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado ao responsabilizar os agentes públicos por essas 500 mil mortos que todos nós, evidentemente, lamentamos. Serrão, me pedindo a palavra. Sim, para a gente voltar um pouquinho no tempo, no Carnaval 2020, quem foram os governadores e prefeitos que autorizaram a maior festa popular do Brasil, sabendo que ali estava começando uma pandemia? Já há dados científicos, pesquisas concretas, mostrando que o Brasil se infectou graças ao Carnaval. O vírus veio da China e passou pela Itália e muito italiano veio para cá pular o Carnaval e houve um descontrole total naquela época. E o curioso é que muitos governadores e prefeitos que balançaram o popozão no Carnaval foram os mesmos que depois fizeram as medidas restritivas, lockdowns e o diabo a quatro, só que isso não surtiu efeito para conter a maldita doença no Brasil. Então, de quem é a culpa? Vamos refletir, volte ao passado. De quem é a culpa por ter deixado a doença se disseminar no Brasil? Pensem nisso. Muito bem. Amanda pedindo, vamos lá. Só para dizer que eu penso justamente o contrário. A tragédia só não foi maior porque justamente governadores e prefeitos tiveram autonomia para implementar essas medidas restritivas. E é uma clara correlação. Você vê pelo gráfico da curva de casos e internações, assim que essas medidas restritivas são implementadas, você tem um pequeno delay de duas semanas até você ter o diagnóstico do vírus e aí você vê que as curvas de casos e internações começam a diminuir paulatinamente. Então, é isso. Mas nunca foi feito lockdown no sentido estrito da palavra, assim como foi feito na Europa, em alguns outros países, como na Ásia. Principalmente na Ásia, que fizeram os lockdowns preventivos, eles sim tiveram muito sucesso no combate ao coronavírus. Infelizmente, o Brasil não fez. Agora, a da alçada do governo federal era principalmente a compra das vacinas. É isso que o governo federal devia ter feito desde o começo, não fez. Pelo contrário, insistiu em tratamento precoce, imunidade de rebanho, achando que ao ter uma imunização natural, como o presidente Bolsonaro falou numa live na semana passada, seria fácil você atingir a imunização total da população e aí com cloroquina você resolvia o problema e ninguém ia morrer. A gente não teve nada disso. A gente teve uma imunização muito ampla, um contágio muito amplo do vírus, melhor dizendo. Obviamente, a cloroquina não funcionou e aí chegamos a esse número macabro de 500 mil mortos. Constantino, em seguida, abro. O ponto que o Serrão traz do Carnaval é muito importante, para lembrar a origem desse programa, porque ali já tinha gente apontando. Agora, alguns médicos queridinhos de emissoras diziam que ia ser um resfriadinho. Esses estão perdoados porque, de novo, são da patóia. Agora, quero lembrar que, em primeiro lugar, não há nenhuma disputa ou dicotomia entre tratamento e vacina. Eu fico surpreso de ver até hoje gente repetindo isso. Tratamento é para quem está com o Covid e vacina é para tentar prevenir. Não tem tido muito sucesso em vários casos. É verdade. Nós temos na Indonésia centenas de médicos que tomaram a vacina chinesa e foram hospitalizados. Está acontecendo surto no Chile, que vacinou quase metade da população. O Uruguai vacinou mais de um terço problemas também. Enquanto isso, o Texas, que abriu tudo há mais de três meses atrás, tinha só 15% das pessoas vacinadas. E não tinha mais lockdown, não tinha mais máscara, não tinha nada. Aliás, carece de qualquer evidência científica o lockdown. E, ao mesmo tempo que impõe um resultado dramático do ponto de vista econômico, ainda continua sendo defendido por pessoas que têm algum tipo de fé em alguma seita ideológica, alguma coisa assim, mas nenhum apreço pela ciência, enquanto repetem que falam em nome da ciência e que o presidente é obscurantista, coisa e tal. Então, a existência do Chile, do Uruguai, da Argentina ou do Texas, são exemplos que eu, volta e meia, trago aqui, né? São muito incômodas as existências desses locais para quem só tem uma narrativa. Porque, de novo, isso dificulta muito culpar o presidente. E, aliás, o Brasil, que é o quarto país que mais vacinou no mundo. Talvez, repito, está na hora de trazer esse debate, assim como o debate do origem do vírus, né? Que agora já é uma coisa aceita, mas era ridicularizado. Está na hora de trazer o debate sobre a eficácia das vacinas, porque muita gente está apostando no cavalo errado. Você, Bruna? Eu acho que eficácia das vacinas é algo que realmente demora muito tempo para a gente chegar lá. Contudo, é preciso entender que a população tem de ter algum símbolo, algum instrumento para que ela se sinta segura para voltar a viver. Então, nesse sentido, não me parece inteligente contestar a eficácia das vacinas. O que a gente tem de saber é que as vacinas, elas estão em estudo. Obviamente, elas vão se aprimorar com o passar dos anos. Não é algo que vai se resolver tão rápido assim. A gente tem de ter paciência. A medicina é uma ciência experimental. Agora, para além da politização, quem realmente procura a verdade e sabe que, como o Constantino sublinhou muito bem, o tratamento, os vários tratamentos que existem para a doença são uma coisa. Imunização é outra. Então, evidentemente, você polarizar, você supor que haja uma contradição entre essas duas coisas, é uma má fé que só se vê num debate político tão rasteiro quanto o brasileiro. e quem acaba sendo prejudicado por esse tipo de oportunismo político é a população que merece tanto ter o esclarecimento total quanto a todos os tratamentos disponíveis, quanto a decidir livremente, porque vacinação obrigatória, pelo amor de Deus, você não pode obrigar alguém a fazer algo que não quer, quanto a ter a liberdade de escolher a vacina que lhe parece a mais adequada se a vacina for um instrumento que lhe pareça a mais conveniente. Serrão. E há duas pesquisas médicas que precisam ser feitas com a máxima seriedade. Uma, quais os reais efeitos colaterais dessa Covid no ser humano em quem adquiriu essa doença? E dois, quais os efeitos colaterais dessas vacinas? Que mal elas podem gerar para quem vai tomá-las efetivamente. Tudo tem que ser pesquisado seriamente e com transparência. Amanda. O problema é que o tratamento só é tratamento se ele funcionar, senão ele é placebo. Infelizmente, até agora, carece de prova, carece de comprovação científica. Se tivesse, seria ótimo. Aí a gente teria duas armas para combater a pandemia, o que seria ideal. A gente teria o tratamento e teria a vacina. Por enquanto, a gente só tem a vacina que se mostrou comprovadamente a arma mais eficaz para combater a pandemia. Não a única, mas a mais eficaz porque a gente também tem as medidas não farmacológicas como a máscara, o distanciamento social, o isolamento social, etc. Que poderia ter sido implementado em outros países. É por isso que a vacinação demora a ter sucesso no Chile ou no Uruguai, em outros países que, embora tenham campanhas de vacinação mais avançadas, mas também tem uma circulação de pessoas muito intensa. Então, isso tem que ser feito. Depende, obviamente, da vacinação. Se você adota a Coronavac e tem uma eficácia menor, então, para você atingir a cobertura vacinal, obviamente, você vai ter que vacinar mais gente. Se você tem vacinas mais eficazes, como a da Pfizer, com 95% de eficácia, se você vacinar 55, 60% da população, provavelmente você já vai ter um resultado muito melhor. Por isso que o ideal é que você tenha um portfólio amplo, mais abrangente de vacinas. Onde aconteceu isso? No Reino Unido, nos Estados Unidos, em Israel, a gente tem visto que a pandemia tem ficado mais sob controle. E mesmo assim, no Reino Unido, você tem casos de recidivos, casos começaram a crescer novamente, porque tem a variante Delta. Então, é para ter um cenário de como a gente está engatinhando muitas vezes no combate à pandemia, principalmente com o surgimento de novas variantes. A gente precisa de todas as armas à disposição, mas tem que ser armas que funcionem. Não adianta ter tratamento que é placido. Bruno, em seguida, Constantino. A coisa mais importante aqui é a gente deixar que os médicos digam para nós quais são os tratamentos eficientes. A gente tem visto depoimentos de uma série de médicos, a gente tem visto depoimentos de presidente do Conselho Nacional de Medicina. A gente tem lido estudos de médicos dizendo quais são os vários tratamentos disponíveis. É uma pena que muitas pessoas decidam escolher uma narrativa ou defender a vacina é a única coisa que serve. Ou mesmo o pessoal do outro lado que é meio pirado que fala não, só tratamento precoce. Isso é uma bobagem. Vamos ouvir as pessoas que estudam. Acho que quanto mais a gente fica aí dando opinião com um assunto tão importante quanto esse mais a gente mantém em risco as pessoas que merecem ser tratadas sempre, sempre, sempre respeitando a autonomia entre médico e paciente. Cada paciente é um organismo e é por isso que os médicos quando eles agem de maneira autônoma sem que um burocrata diga que tratamento ele deve aplicar é assim que a gente consegue salvar vidas no Brasil e são esses médicos que mais tem a nos ensinar nesse momento. Constantino para a gente fechar. Não, sem dúvida deixem os jornalistas de fora disso é o que já disse apelando fazendo um apelo vários médicos e pelo menos já houve uma evolução agora voltou a ser por enquanto não há comprovação da eficácia porque volta e meia o discurso vem diferente é comprovada a ineficácia o que é mentira fake news e anticientífico mas o que estão querendo dizer é que não tem ainda o teste de ouro e o teste de ouro não existe para inúmeros remédios que nós aplicamos em vários tratamentos então de novo a politização abjeta nessa pandemia custa vidas e só por fim não entendi falar que os Estados Unidos tem um portfólio de vacinas aqui só tem duas vacinas é a Pfizer e a Moderna não tem a CoronaVac talvez isso faça a diferença o Texas abriu há mais de três meses tudo sem isolamento sem máscara aglomerando em estádios e está tudo muito bem Amanda um minuto a Pfizer a Moderna e a Janssen até onde eu sei porque investiu precocemente na vacina aliás esse foi um acerto da política do Donald Trump eu sempre gosto de enfatizar aqui e o tratamento precoce não é jornalista que diz se funciona ou não quem diz é a ciência e de novo eu cito os órgãos reguladores de saúde as agências reguladoras e todas elas são unânimes em dizer FDA NIH que é ligado ao Departamento de Saúde dos Estados Unidos agência de medicamentos europeia e assim por diante que o tratamento precoce notadamente a cloroquina é comprovadamente ineficaz o NIH sobre a ivermectina diz que não há estudos conclusivos que digam agora mas por enquanto não recomenda a favor do uso da ivermectina então é só por isso que eu faço essa ressalva mas a cloroquina todas elas são unânimes em dizer que é comprovadamente ineficaz o 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